Nós vamos chegando ao final do primeiro ano desse projeto, dessa proposta de formação, trabalhar do tema do Pentateuco, cinco primeiros livros aí da Bíblia. Claro, um estudo assim resumido, talvez tenhamos aí nas próximas aulas um aprofundamento. No próximo ano, então, estaremos retomando aí no mês de fevereiro as aulas, teremos mais um ano aí de caminhada de muitas disciplinas, muitos temas que serão abordados. Que avaliação, Padre, que pode ser feita do trabalho desenvolvido durante este ano com o curso? Observando aí os participantes, primeiro o grande número de participantes da escola, uma sede de conhecimento, de aprofundamento e de ainda mais aprofundarem a sua própria fé. Depois as temáticas que são abordadas, vão ajudando as pessoas a se compreenderem ainda mais dentro da caminhada da igreja, alimentando a própria espiritualidade. E vai se criando também um grupo, um grupo de amigos aí que vão partilhando, vão compartilhando os estudos, aprofundando na vida pessoal. O curso terá sua conclusão no ano de 2016, está previsto o calendário, conforme nós conversamos um pouco com o SEDAC de Cuiabá também. Mas a previsão é até o final de 2016, a gente conclua esse ciclo de estudos e certamente teremos continuidade em próximas edições. MÚSICA 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 MÚSICA